Toma lá da cá, muito obrigado aí se você ficou aqui até o final porque você é top, meu Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, interessantíssimo porque o nosso negócio aqui a gente só quer dar salve A gente não quer saber de dar xilique, por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado meu mano, com vocês acompanhando o canal a gente fica feliz e faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro killer Ô louco, o maluco é matador, matador BR Por isso depois que o salve é do Júnior, que se você abreviar vira JR Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Música 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 Você grita, que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa e as coisas modificam O tempo evolui e as coisas petificam Tem entendeu que você tá lento Sua era já passou, então assiste meu momento Aí parceira, não é quem chega desse jeito Esperando a oportunidade de pôr os pés no peito Entendeu? Você não vai aguentar Aí meu parceiro, sua liberdade Eu já vou tirar Aí meu mano, sem empatia Já falei pra você que eu sou cria Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar Você só vai deixar de ser o meu fiote Quando parar de me mamar Entendeu? Tô na serenidade, mano eu tô rimando Com a missula, catividade é desse jeito Acabo com o seu sonho Te mato na rima e naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso, esse é meu progresso Se você tá aqui, agradeça os meus versos A minha sabedoria de sobreviver na periferia Na sinceridade, mano, eu tava todo dia Quando você não tava Lá nessa parada Sem esperança pra essa nova molecada Falou que eu não corro o seu circuito Você é uma piada Essa harmonia eu não corro Tô na linha de chegada Eu não perco, mano, sabe que independe o que aconteça Eu não perco a cabeça, se eu perder vai pra plateia Posso perder a cabeça, mas me conto nas ideias Então hoje eu jogo tua plateia pra cabeça Que papo é esse, antes que se entristeça Papo reto eu quebro o corpo e também as junta Te bate só em dois rounds e já tá errando as perguntas Cê rima ao contrário? Eu rimo, se necessário, cê tá ligado Eu rimo ao contrário porque eu sou inteligente É como um mangá, você morre de trás pra frente Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu, meu fi Meu MC, sabe que aqui cê só adora Falou que eu decorei, mas as palavras vêm na hora Tudo bem, mas em número qual que é o numerão? Um, dois, um será bisal Sinceramente, sendo sincero O meu é cê Você é menos zero Rútil Sim, são menos zeros, você é menos um Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas pra uma merda dessa Que porra, Jota Ô, cê, você tá se sentindo rodeado? Não, eu tô se sentindo rodeado Porque esse aqui é meu legado Vai existir canto enquanto existe o rap improvisado Abandonar o evento é uma atitude certa Eu acho que foi uma atitude correta Até porque eu tô na trilha Ou você tá se esquecendo que você abandonei primeiro em Brasília Quando você perde, você faz o quê? Continuo fazendo R.I.A.P Você sabe muito bem, meu mano, o que você repara A única coisa que eu não faço é falsidade e eu falo na cara Abandonei o palco por show, você abandona por quê? Porque eu sou um monstro fazendo R.I.A.P Sinceramente, você não elabora Então faz o seu show escrito, que eu faço ele na hora O que você acha de quem erra pro nome? Bom, esse não é meu nome Tá tudo bem, é sem engano Até porque você nunca ouviu que errar é humano E você é um alien? Sim, sabe truta que agora exerce o fim Porque pra mim você é moleque Claro que eu sou um alien, eu rimo igual Black O que você acha de quem erra é humano? Eu amo que você entende Você matou ele e calou a boca, mas isso é local de inters Você pode pôr o nome, fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu preferi dar nome pra minha quebrada Entre todos vocês é um ótimo É só daí que você se... Existe só um salvador Um outro imposto querendo ser eu Você é um arroba do impostor que quer ser você Tá do seu lado Você é frustrado, deixa de ser otário Antes de me corjar, você vira o melhor de São Paulo Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema, tudo é só semente, nunca germinou E aí, 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 só um bagulho, fudeu com o fruto da vida Será que nunca te falaram que fruta podre não enche barriga? Você fala que não tá germinando lá parada, se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a paixão na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap gemina em qualquer lugar, solita frente, olha o rap crescendo A semente já até germinou dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer e te dá um pau aqui na frente É você que veio me quer, eu louco, sigam porque ele se pôr a filha Só porque ele se pôr a própria filha, sem querer requisitar o Salvador Nossa família é tudo o que nós temos, se você não senta, você não dá valor Ai, tu parece aquele ator, mano, é da Globo Deixa eu te dar um papo Agora, MC Orosho, com certeza mais chapado Ô, foguinho, volta pra cobras e lavato Eu tô te contando, e tem que ser ligado, mano MC Orosho, com certeza improvisando Gabriel Valdemiro Santiago Eu sou demais, meu Zé Fundo tá de redor Eu aqui não tem satanás, o foguinho tá doido, velho que vem, meu irmão E tá ligado que agora você vai chorar, meu irmão Eu sou o Naruto, mas tu é um graveto Só vejo que o Shari ganha esse daqui é o Zetsu preto O foguinho tá doido, então deixa eu te falar Volta pra Katsuki, faz juntos pra tu ganhar O foguinho tá doido, meu parceiro, não me rito Já que tu é do Naruto, invoca meu pito O foguinho tá doido, vai te sentir a ponte de rir Deixa eu te dar um papo Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou um pau pra mim Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele é... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Rapaziada, vamo pra cima Esse clima que nós quer Rimazem 3 1, 2, 1, 2, 1 Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é só piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Uou, 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 uou Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamam a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada No fim você morreu João de Santo Cristo O que que aconteceu Era o que todos diziam Quando ele se perdeu Mano desencana Quer continuar no assunto De leginha urbana Pais e filhos Você tá fudido O filho quer rir A culpa aí Foi só tempo perdido Vai perder Porque quem tá com medo Do escuro é você Sabe por que cê tá se enganando Agora a legião urbana Tá te assistindo Apanhando Mano que rima bosta Tá ligado que você Não soube fazer a resposta Minha rima língua por dentro Igual a água tônica Você e a derrota Combina Eduardo e Mônica É a legião urbana Que esse cara quer falar Mas agora O coro ele vai tomar O outro round dele Vocês viu Que país é esse Que o Salvador é o melhor do Brasil Esse jeito Tá ligado mano Máximo respeito Qual é o país Que o melhor É o corote da leste Te apresenta esse país Chama FMS Que você não tá Por isso a seletiva Você nem quis tentar O coro que eu fiz Em você virou fumaça A FMS Vai me dar vaga de graça Se cê ganhar Mas cê é bobo Mano tá ligado Cê não vai passar na Globo Eu vou te pendurar Igual um globo Eu só batalho uma vez Eu que sou o vilão do jogo Tudo bem Mas eu sei o meu lugar Eu sou o herói Tô sem capa Pra te enfrentar Se eles não me chamarem Tão chapado de maconha Fiz uma lenda Das antigas Passa mal vergonha Isso foi no seu sonho Você vai embora Gordo Tristonho Nhonho Desse jeito Eu tenho um macete Né, sem capa Foi na cara E cê tá sem capacete Ai Eu vou embora Gordão Minha novidade O prazer é pesadão Sabe por que? Que você perde na guerra E você volta Bochechudo Com o rabo entre as perna Com o rabo entre as perna E com a rima na mente Mano, então respeita Quem tá aqui presente Porque eu rima Aqui no Procd Gordão que rima Pra caralho Big Mike é mais gostei Barulho 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 Eu mesmo que ia atacar você Que tá aqui em cima Mas não sabe nem como me responder Por isso mesmo Agora eles morrem frustrados Um, dois, três E o próximo é o Prado Tá ligado Que eu sei que cê apanha Você falou é teu eu Sem é teu eu Você nunca me ganha Já que cê fala de gang O Blackout que já mata os famosos na norte Então hoje o é teu eu Pede pra gang do Black no drop Gang do Black no norte Mata os famosos na norte Infelizmente você não acertou esse drop Agora é a hora do corte Pega a lâmina Tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat A pena que eu faço também Amor é amor Romance é romance Você ainda empreendeu Que drop não é punch Eu vou mandando e é sempre cadeira Tá com o Prado e o Zap Fica aí lá, bomboneira Cala a boca, Riquelme Pra mim cê é o mais frustrado Se drop não é punch Avisa o parceiro do seu lado No momento tá f*** E vai sair falido Cê mata os famosos Mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da p*** Não aguenta Por isso que agora você tá na treta Me sinto Tano Acabei com seu planeta Acabei com a resistência Com a sua resistência Pra deixar em evidência A minha é agressão, ela é verbal, ela é moral Sem dar um soco eu alcanço o espiritual Porque é meu arranjo De sertanejo eu não manjo Laboratório de Dexer Eu sou o oitavo anjo Ou a sétima, tronco, não entende meu mano Sou moços S.A. Entro nela te assustando É, eu não sou mongol Claro que eu faço um golaço Isso é futebol Eu amo rima nessa batida Pronto, fiz um golaço Agora eu quero abraço da torcida Sei que eu abraço da torcida Tá ligado que eu acabo com a sua vida Fez um golaço e começou a jogar De eu ver aqui Foi cancelado pelo VAR É, sem regime O VAR anda roubando vários times Mas tudo bem, a ideia é nova Foda de o VAR O que eu vou cavar é tua copa Você vai cavar minha copa Eu sou verdadeiro Mas pergunta quem é que cava a copa do coveiro Eu falei de VAR Foi suicídio Ele perdeu Quem que é o árbitro de vídeo? Claro que é SMS Você tá perdendo, mano, e não esquece Pra dar atenção, tudo aqui é assim Chamo o árbitro de vídeo Nem cê vai ganhar de mim Nossa, que rima monstra Que rima inovadora Salvou minha vida Que rima transformadora Eu tava mal Com essa rima fiquei bem Hoje eu vim tirar até os pontos que cê não tem Então vai, tira meus pontos Sabe muito bem que é sem desconto Hoje cê tá no precipício Pode tirar meus pontos Mas tocar os meus princípios Quais princípios? Aplaudir jurado E agir Foda de boxe Que o cara dá um murro na cara do outro Você quer ver o cara devolver o murro Ou então se você estiver torcendo Você só quer ver murro, murro, murro Mas o interessante é que você pode bater e levar Bater e levar, não é verdade? As batalhas de rima quase igual É a modalidade bate e volta Nós separamos aqui um dos motivos do porquê Essa é a melhor modalidade Eu como MC também acho Acho muito interessante Eu acho que tem que ter um pouco de tudo ali Mas o bate e volta acaba sendo realmente o mais dinâmico Se você gosta do nosso conteúdo Dá um like aqui, mano Se você não der o like agora Depois tu vai esquecer, véi É sério Aproveita que eu tô te lembrando aqui Dá essa força pra gente aqui Que a gente vai alcançar Um milhão de inscritos Isso não é pra qualquer um não, bicho O bagulho tá louco E a gente vai estar lançando um conteúdo novo Na semana que vem No período da noite Então não sabemos o dia Mas fica atento aí Se você gosta do nosso canal Bora de...